Fala rapazes, tudo certo? Sou o Jeff Léo, vocês já estão ligados? E hoje, esse vídeo vai ser rápido, vai ser papo 1 Eu só quero apresentar pra vocês Meu novo estúdio, não somente meu Da minha produtora, junto com meu sócio Thiago Xavier Minha produtora Magic Music Que se... Que se abre em duas vertentes Dois segmentos do mercado Nosso mercado nacional Que é o mercado popular e o mercado gospel O que é o mercado popular? Tudo que não é gospel, fechou? Então vamos lá galera, queria apresentar pra vocês aqui Se vocês estão ligados, pra quem me acompanha Eles sabem que antes de eu casar Eu tinha o meu home na casa dos meus pais Ficava lá no último andar Chamava de Studio Up Exatamente por ser no último andar, no terraço de casa E era um espaço bem pequenininho Aqui também não é super grande Aqui também não é tipo gigante Nem nada, mas Tá do jeito que eu sempre quis Um lugar independente É uma sala comercial A gente teve que fazer todo um isolamento acústico aqui O tratamento acústico ainda não tá pronto Vocês podem dar uma vida que ainda tá sobrando um pouquinho de grave Mas cara, já tô fazendo todas as minhas gravações Todas as coisas Os equipamentos não mudaram muito Continuo com os dois prés As Symmetrix 528 E o meu FoxWrite Voicemaster E interface A interface mudou bastante Nesse tempo vocês viram que eu já tive aí Uma Mutu 8282X Thunderbolt Arturia AudioFuse Que saudade que eu tenho daquela interface Cara, pequenininha, portátil Maravilhosa Com os prés incríveis Tem expansão DAT Enfim Águas passadas não morri mais Cara, depois disso Eu fui pro Peguei uma interface A interface 96 Da Avid Pro Tools HD Eu não tenho o que falar daquela interface Os prés Conversão Na verdade ela não tem prés nela Todas as entradas são online E eu utilizava prés externo Mas a conversão A sonoridade dela era Troquei porque Por que que eu troquei? Troquei porque ela era antiga Pra ela poder funcionar Eu tinha que usar um monte de gambiarra Dentro do computador Eu tinha que utilizar uma interface virtual Para poder ler os inputs E os outputs dela Com isso eu tinha problema de latência Eu tava tendo algumas dores de cabeça Então eu saí dela A AudioFuse eu não tenho Desculpa Eu vendi por palhaçada Enfim E me arrependo muito Mas Agora eu tô com a Steinberg O R44 São 6 inputs 4 com pré-notificadores Classe A ali Se eu não me engano São os mesmos prés Do console Yamaha PM5D Classe A Maravilhosos São 4 frontais E os 2 de trás São lines Que é onde Entram os prés Inclusive Fica uma dica Tá galera Nunca ligue em pré sobre pré Você tem um pré externo E vai pro lugar No pré da interface Vai dar ruim Beleza? Sigo aqui também Com as minhas guitarras Não sei se mudou alguma coisa Acho que não Né? Continuo com a minha mesma cadeira Barulhenta Ó É Pois é Meus violões Hoje eu só tô com Com um deles aqui Meus Gonzalez Meus amores É a marca que eu carrego comigo Sou funcionário da marca também Não sou só um apaixonado por ela Sou eu que desenvolvo os modelos Enfim Segue a Gonzalez aí Arroba Gonzalez Violões Bom Mas o espaço É esse Eu tenho 21 metros quadrados aqui Eu dividi um hall de entrada Onde eu coloco café Biscoito Essas coisas Um banheirinho E depois A gente chega aqui Na sala Que já é sala de gravação Sala de mixagem Sala de materialização Sala de tudo E aqui Inclusive Esqueci de falar Um dos microfones O nosso microfone principal É o Rode MT2A E É isso galera Não tem muito mistério Vocês podem ver Que esses Não sei se vocês conseguem ver Mas eu vou fazer os takes E mostro Eu fiz algumas espumas Pra poder tirar um pouco Da reflexão da sala Porque tava bem reflexiva Então fiz com lã de rocha Não lembro qual a densidade Mas fiz com lã de rocha E As paredes Eu fiz todo o revestimento Com lã de rocha também E dryol Bom Temos um microfone aqui também Kadoch Tá mostrando aqui os takes Tenho esses daqui Que eu tô usando Inclusive Esse microfone Que eu tô usando Pra poder fazer a captação Aqui Como eu não tenho lapela É um Sei lá Que microfone é esse? Que microfone é esse? É um Samsung Olha aí É um Samsung C02 Uso só pra isso Então quando eu vou fazer Uma captação de violão Eu coloco ele como Microfone secundário Microfone primário O principal microfone Essa cadeira Tá de vacilação O microfone que eu sempre utilizo Pra gravar violão É o Rode Que eu também Que eu utilizo pra gravar voz Às vezes eu coloco O Kadoch Pra poder captar Como microfone secundário A maioria das vezes É o Samsung mesmo Beleza galera O computador que eu utilizo Vocês já estão ligados? É um Mac Mac i7 É um Mac Torre né Processador i7 16GB de RAM É básico Não é nada demais Plataforma de gravação Do algo que eu utilizo É o ProTools 2021.3.1 É a atualização mais recente Nessa data que eu tô gravando E é isso aí Basicamente é isso Tá mostrando pra vocês agora Um take que eu fiz Desse novo espaço Que tá pronto pra poder receber vocês Desse novo espaço Tchau 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 Tchau, tchau. Mas seguinte, cara, na boa, me ajuda. Dá like nesse vídeo, já se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações pra vocês poderem estar recebendo, tipo, on demand, tá ligado? Papum, assim que sair o vídeo novo, beleza? E, cara, comenta aí, deixa aqui o que você achou desse vídeo, qualquer curiosidade, qualquer dúvida que você tiver, coloca aí pra gente poder estar conversando e ser uma extensão desse vídeo. Beleza, galera? Um forte abraço, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.